O empresário José Olímpio Pereira, presidente da Crédito Suíça, bom dia. Meus ministros Ernesto Araújo, das Relações Exteriores, Paulo Guedes, da Economia, Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, Almirante Fávio Rocha, secretário especial de Assuntos Estratégicos, empresários e investidores do Brasil e de demais países da América Latina e do mundo, assistindo a essa videoconferência. Bom dia a todos. Agradeço o convite para participar da cerimônia de abertura da Conferência de Investimentos da América Latina. É uma satisfação falar com representantes da iniciativa privada interessados em oportunidades para empreender em nosso Brasil. O ano de 2020 foi desafiador para todas as economias do mundo em razão da pandemia. O Brasil está em processo de recuperar seu dinamismo econômico e 2021 será um ano de resultados bastante positivos. Todo o trabalho que estamos desenvolvendo para criar uma economia brasileira mais aberta, produtiva, eficiente e competitiva está em sintonia com a atração de investimentos estrangeiros diretos, particularmente para projetos prioritários na área de infraestrutura. Pretendemos acelerar os leilões de concessões e privatizações, em especial no âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos, o PPI, que tem uma carteira de projetos estratégicos de longo prazo, baixo risco e com taxas de retorno atraentes e estáveis. Em quatro anos de existência do PPI, foram entregues 201 projetos, que correspondem a R$ 740 bilhões em investimentos e R$ 144 bilhões em outorgas. Entre 19 e 20, concluímos 65 leilões e projetos. Ressalto como exemplos concretos do ex-do PPI os projetos da Ferrovia Ferrogrão, com 900 quilômetros de extensão e da Ferrovia de Integração Oeste-Leste. Além disso, realizamos a concessão de 24 aeroportos, com destaque para os de Curitiba, Goiânia e Manaus. Apesar da Covid-19, nosso governo manteve o compromisso com os empreendedores, investidores e empregados. Conseguimos preservar milhões de postos de trabalho em plena pandemia e garantimos as cadeias de abastecimento no país. Segundo o Ministério da Economia, nos últimos quatro meses de 2020, criamos um milhão de vagas de emprego. No terceiro trimestre de 2020, o PIB brasileiro cresceu 7,7% em relação ao período de auge da pandemia, no início do ano passado. Estamos no caminho para um 2021 de crescimento econômico projetado em 3,5%. Meu governo entende os problemas estruturais pelos quais passa a indústria brasileira e mundial. Estamos empenhados em realizar mudanças nesse setor, com pensamento estratégico e redefinição de vínculos das cadeias produtivas globais. No âmbito fiscal, manteremos firme compromisso com a regra do teto de despesas como âncora de sustentabilidade e de credibilidade econômica. Não vamos deixar que medidas temporárias relacionadas com a crise se tornem compromissos permanentes de despesas. Nosso objetivo é passar da recuperação, baseada no apoio ao consumo, para um crescimento sustentado pelo dinamismo do setor privado. As projeções do mercado estimam que a taxa de inflação flutuará dentro da banda com taxa de juros em nível competitivo e atraente para novos investimentos. Em 2021, vamos acelerar o calendário de privatizações e dar continuidade às medidas de aperfeiçoamento do ambiente de negócios. Queremos regulamentos mais simples e menos onerosos para destravar o imenso potencial do Brasil e facilitar o trabalho da iniciativa privada. A modernização da economia e o aprimoramento das políticas públicas passam pela incorporação das melhores práticas internacionais. Por isso, a nossa acessão à OCDE permanecerá como meta prioritária da política externa brasileira. Também vamos avançar na tramitação das propostas de reformas fiscal, tributária e administrativa, em parceria com o Congresso Nacional e a Sociedade Brasileira. Nosso país superou as expectativas do mais céticos em relação à economia em 2020. A recuperação da atividade econômica e a criação de empregos foram maiores do que o previsto. Estou convencido de que os resultados serão ainda melhores em 2021. Seguiremos defendendo a ampla concorrência, o livre comércio, a modernização do Estado, os valores democráticos e o combate implacável à corrupção. Já estamos vendo reflexos muito positivos e contamos com o apoio da iniciativa privada para consolidarmos um novo ciclo de desenvolvimento e prosperidade em nosso país. Conte com o nosso empenho para continuarmos a trilhar o caminho da abertura, da abertura econômica e da facilitação do comércio e dos investimentos. Faça um convite a todos para que aproveitem as oportunidades desse novo cenário do Brasil. E concluo sobre a vacina. Sempre disse que qualquer vacina, uma vez aprovada pela Anvisa, ela seria comprada pelo governo federal. Só no ano passado, assinamos em dezembro uma medida provisória destinando crédito de R$ 20 bilhões para as vacinações. E elas agora tornam uma realidade para nós. Já somos o sexto país que mais vacinou no mundo. Brevemente estaremos nos primeiros lugares para dar mais conforto à população, segurança a todos e de modo que a nossa economia não deixe de funcionar. Meu muito obrigado a todos pela confiança e pela consideração. Obrigado. Obrigado.